Foragido da justiça, há três anos foi preso no bairro São João, a zona leste aqui da capital. O Ivan Lima vai trazer os detalhes, ele é acusado de roubo, arrombamento, a ficha extensa do homem. Ali tinha registrado B.O. contra o rapaz. Ivan Lima tem os detalhes aqui, mais uma vez ao vivo com a gente da Zona Nervosa. Ivan Lima, tô com você. Ivan Lima, tô com você. E o Mãozinha, como é conhecido no submundo do crime, ele foi trazido para a central de flagrantes. Estava há três anos foragido. Detalhes aqui no Pipoco de audiência, no número 1, no NN 40 Graus. Um homem identificado como Edmilson, mais conhecido no submundo do crime como Mãozinha, foi preso em Teresina. De acordo com as informações, ele era foragido da justiça há três anos, quando ganhou o indulto e aí não retornou mais. Foi com muito desdrobo dizer que não era ele, era o Pedro, era o Francisco, mas a polícia é mais experiente que ele. É, não é possível, não é possível, não é possível com 38 anos de polícia. O senhor acredita que ainda tá praticando roupa ali na região de vocês? Sim, sim, vários furtos ali ele fez no Bairro São João. O delegado repedia a prisão dele de novo. De novo, sim. É ele e o moleque faz os dois. Um casalzinho. Um casalzinho. Com a prisão do Mãozinha, a polícia acredita que os crimes de arrombamentos e também furtos que acontecem na região irão cessar. Até porque ele é um dos principais suspeitos de cometer vários crimes ali na região. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Mãozinha é exatamente por isso, né Ivan? É o Mão Ligeira, mas aí foi preso, só que ele já tem algumas passagens pela polícia, tinha mandado de prisão em aberto, pode ser que fique mais tempo. Não foi pra casa, não foi liberado, pelo menos por enquanto em audiência de custódia, Ivan. Exatamente, possivelmente nem irá passar porque ele já é foragido da justiça. Estava há três anos aí na rua, de forma ilícita, de forma que não tinha como ficar. Ele teria que ter retornado pro indulto do dia dos pais. Agora vai ficar aqui atrás das grades e amanhã com certeza ele retornará para o presídio de onde ele vai perder aquela boa e velha dorme no presídio e durante o dia vai trabalhar. Agora ele perdeu essa regalia, os famosos semiabertos. Certo Ivan, obrigado pela sua participação mais uma vez. Certo Ivan, obrigado pela sua participação.